E aí, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui, como sempre, com a Malu Perini, minha esposa, host e host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sabe o que eu percebi ontem, após 117 episódios? Por quê, amor? Que eu nunca me apresento. Você nunca se apresenta? Eu dispenso apresentações também. Está aqui já devem me conhecer. Mas para quem não me conhece, eu sou o Bruno Perini. Acho que eu tenho que mandar a abertura depois de 117 episódios por causa disso. Tanto é que, antes das eleições, esse não foi o resultado que a gente observou só em dezembro. A gente veio, ao longo de 2022, colhendo surpresas positivas do âmbito fiscal. Então, o Brasil apresentando surpresas positivas por vários meses consecutivos ao longo do ano. Então, a gente vinha observando uma trajetória de queda nas expectativas de endividamento. O que a gente observa, consequentemente? Queda dos juros, dos juros futuros. Ou seja, do custo da emissão de dívida nova pelo país. O Brasil estava lá indicando o seguinte. Olha, eu estou ajustando minhas contas públicas aqui. Então, você que é o meu credor, minha credora, você não precisa cobrar uma taxa de juros tão alta. Porque, poxa, veja só o ajuste que eu estou fazendo. E era isso que a gente estava observando até iniciar o período eleitoral mais acalorado. Quando a gente iniciou o período eleitoral, que foi mais acalorado, o que a gente viu? Promessas e promessas e promessas. Benesses. E aí a gente começou a visualizar uma interrupção, ao menos, uma reversão, nesse movimento de melhora que a gente estava observando nos juros, por exemplo, que tem um impacto bem relevante depois em outros ativos, mas também, obviamente, na economia. Então, acho que dá para a gente dizer que esse foi um fechamento de 2022, na surpresa do ponto de vista fiscal, mas que ela não foi colhida somente nos últimos meses do ano. ela vem se mostrando ao longo de todo 2022. Uma parte, sim, por inflação, uma parte pela postergação de algumas despesas, antecipação de algumas receitas, mas foi um superávit, algo que a gente não observava desde 2013. E eu tenho convicção. Se qualquer outro governo tivesse a opção de fazer isso, faria. Então, não é que a gente teve somente porque esse governo decidiu fazer isso. Outros governos, se tivessem essa, digamos, opção, muito provavelmente exerceriam. E a gente teve, antes da pandemia, a expectativa de quanto seria a nossa trajetória da dívida em relação ao nosso PIB era muito maior do que, de fato, se confirmou. Eu falava que ia dar 100%, questão de tempo. E quebrei a cara no final, né? Exato. Mas será que agora você volta? Talvez. É só uma questão de tempo para estar certo. É porque quando eu vi, na época da pandemia, o quanto a gente teve de déficit, que passou de 800 bilhões, né? Porque a economia é toda fechada, as pessoas necessitando de dinheiro, o governo deu o auxílio, e a gente gastou muito mais do que arrecadou. Eu pensei, tudo isso vira dívida. A nossa dívida, que estava em 80% do PIB, rapidamente ia bater 100%. Só que a arrecadação aumentou muito, o pessoal segurou os gastos e a dívida está nos níveis pré-pandemia. Falei, caramba, né? Isso me surpreendeu de fato. A gente teve também um aumento de arrecadação com commodities energéticas. Nós temos essa natureza exportadora. Então, isso deu uma ajuda no equilíbrio das contas públicas, obviamente. E eu acho que a gente teve gastos que foram absorvidos e, de certa forma, trazem ali para a gente uma perspectiva do que pode ser para frente. Porque os R$600,00 de auxílio já foi. Isso já entrou no orçamento. Agora vai ser a manutenção disso. Não seria necessariamente uma surpresa, uma coisa a mais para acomodar. O governo... Eu já estou conectando um pouquinho, talvez, agora com o futuro, né? Deixando de falar do passado, mas o governo traz algumas sinalizações de expansão de gastos, que é o que a gente esperava, mas tem até um certo desencontro. Que, por um lado, você vê um discurso do próprio presidente em alguns momentos descolando do que o próprio ministro da Fazenda está começando a sinalizar. Querendo ou não, o Haddad trouxe aqui. A gente pode discutir se é factível ou não, mas a proposta dele para terminar o ano em relação ao saldo, final das contas públicas, é, de certa forma, positivo. E a gente tem um cenário internacional que está ajudando, querendo ou não. Poxa, nos Estados Unidos, terminando esse ciclo de alta de juros, a gente já vê como o ano começou agora rasgando. Bolsa global subindo. O apetite de risco naturalmente aumenta. E a pessoa, o americano que tem muito receio de investir em países emergentes, no momento que o apetite a risco vai aumentando, o fluxo vai voltando. Tanto que o gringo tem segurado a entrada de dinheiro aqui. O local aqui está com medo, está tirando, e o gringo está trazendo dinheiro. Então, traz um equilíbrio. Então, perdão, pode... Não, desculpa, é que eu ia falar, você falou assim, ah, eu esperava 100% do PIB, mas não era só você. Eram economistas, eram equipe de econometristas, né, que faziam previsões e chegavam numa dívida PIB de 100% no ano que a gente está vivendo agora. Até jogando búzios, era o que estava mostrando. Estava muito claro. Exatamente, né, então não foi só você que errou. Tanto é que, poxa, a gente chegou em determinado... Naquele momento, né, a gente viu uma queda da Selic para compensar uma atividade econômica muito fraca, mas a gente viu o que a gente chama de empinamento da curva. Então, os juros de curto prazo, mas relacionado à Selic, muito baixos, mas os juros de longo prazo ainda apontando que uma hora isso ia voltar. Ia voltar por quê? Porque a nossa dívida estava aumentando. E quando você pede dinheiro emprestado com uma dívida maior, você sabe que o seu credor vai te cobrar uma taxa de juros ainda mais alta. Então, não foi só você, não está perdoado, né? Não, sim. E quanto ao que aconteceu também no final do ano passado, era totalmente esperado, porque em corrida eleitoral, geralmente terá vantagem aquele que promete mais. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né? Imagine dois candidatos num segundo turno. Um fala, eu te darei mais saúde, te darei mais educação pública, mais segurança, mais previdência, um salário mínimo mais alto. E aí perguntam, como é que você vai pagar por tudo isso? Genericamente ele fala, tributaria os mais ricos. Nossa, só isso vai ter dinheiro pra tudo, né? Esse cara vai ter muito voto. Aí tem outro cara que fala, não, na verdade, eu vou segurar os gastos públicos pra evitar a emissão de mais dívida, e também não vou aumentar impostos, talvez até venha a diminuir. Mas olha, vai ter mais segurança pública? Não, vai ter, aqui já tem, vamos tentar ser mais eficiente, mais saúde pública, é basicamente o que já tem. Então é manter o que já tem e talvez reduzir um pouco o imposto. Como todo mundo adora a opção de receber algo gratuito, quando vai ser o gratuito pago com o dinheiro dos outros, o primeiro candidato tem vantagem e geralmente leva a eleição. O pessoal fala, nossa, mas quem era esse candidato, o primeiro e o segundo na eleição que a gente teve? Não tinha no segundo turno esse candidato, porque ele nem vai pra segundo turno. É um Felipe Dávila, por exemplo, né? Que vai ganhar 1% dos votos no final das contas. Então esse cara nem chega no segundo turno. O segundo turno é uma corrida entre quem promete mais, que geralmente é um cara que já tem os votos da esquerda, outro que já tem os votos da direita, e eles estão disputando o voto do pessoal indeciso, que nem sabe o que é ideologia política, só quer saber, tá? O que vai ser melhor pra mim? E aí vem esses pacotes de Benesses.